Música Alterar a lei ou torná-la mais rigorosa não tem sido suficiente para modificar o antigo costume de agredir ou matar a esposa ou companheira. Quais são as mudanças necessárias à lei Maria da Penha para torná-la mais eficiente no combate à violência contra a mulher? Este é o principal tema de hoje do pensamento jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a Amages. Sobre o assunto nós vamos conversar com o juiz Nisseu Buarque de Lima, da 14ª Vara Criminal de Belo Horizonte, especializada na violência doméstica e familiar contra a mulher. Doutor Nisseu é juiz há 14 anos e já passou por seis comarcas, Ribeirão das Neves, Raul Soares, Espinosa, Medina, Governador Valadares e agora Belo Horizonte. Doutor Nisseu, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo novamente aqui. Orião, prazer a todos nós. Nós ainda teremos um programa, doutor Nisseu, a participação dos quadros Pensamento Universitário, no qual estudantes de faculdade de Direito fazem perguntas para o senhor sobre o tema do programa. E também teremos o pensamento literário, voltando e com força total nos dois quadros nossos nessa temporada. Nesse pensamento literário o senhor vai fazer a indicação de sua preferência ou não de leitura. Perfeito? Então vamos sobre o nosso tema de hoje, a violência contra a mulher, doutor Nisseu, agredir, matar, estuprar uma mulher, meninas, né? Isso acontece aí ao longo de nossa história, independentemente do grau de civilização, situação econômica e até do regime político de determinados países. De onde vem tanta violência contra a mulher, doutor Nisseu? Olha, eu creio que a gênese desse problema todo é o modelo patriarcal adotado pela cultura brasileira, em que o homem se sente aquele ente superior à mulher e casos até que ele se sente como verdadeiro dono daquela pessoa do sexo oposto. A cultura machista, né? Cultura machista. Isso, com esse pensamento, ele se torna o todo poderoso na relação doméstica familiar e pensa que pode fazer o que bem entender, porque a mulher está subjugada aos seus desígnios. Nós tivemos aqui no final de janeiro, aqui em Belo Horizonte, um caso típico, que o homem executou a ex-mulher com nove tiros e ainda disse que foi por amor. Apesar dos avanços e do rigor maior com a Lei Maria da Penha, isso não foi possível evitar a morte dessa mulher. O que faltou? Faltou mais rigor, mais estrutura? Olha, a Lei 11.340, chamada Lei Maria da Penha, de 2006, ela não cria novos tipos penais. Os crimes continuam todos sendo ainda regulados pelo próprio Código Penal. A lei apenas cria mecanismos de proteção para a mulher em situação de violência doméstica familiar. No caso concreto que você acaba de mencionar, olha, o que a lei pode fazer para evitar que um cidadão pratique um crime daquela natureza, daquela gravidade, quando a vítima já havia procurado a justiça e a justiça atendeu os pedidos, deferindo medidas protetivas. No entanto, não pôde evitar aquela tragédia resultando na perda de uma mulher, com toda a força. Não se pode ignorar que a responsabilidade é do ex-marido, mas não existe nenhum meio protetivo, nenhuma lei que possa evitar esse tipo de situação. Só não faltou alguma coisa nessa cadeia da segurança pública? Olha, a lei, ela cria mecanismos. Agora, a vítima também tem a parcela que ela pode colaborar para evitar esses tipos de atritos, para evitar um mal maior. Nesse caso, eu não sou juiz do processo, mas fui informado, inclusive, que a vítima se recusou à proteção para colocá-la em abrigo, porque ela achava que não tinha necessidade de ser colocada em abrigo. Muitas vezes, doutor Nilce, a vítima acaba por reconciliar com o agressor. Nesses casos costumam acabar em tragédia, não é? É, porque certas reconciliações são fruto até mesmo de coação ou de dependência econômica do marido ou do companheiro, e a vítima não vê outra saída, a não ser se subjulgar àquela situação. Quantas leis o país tem de proteção à mulher? Só faz ideia, são muitas leis. E qual a importância que a lei Maria da Penha trouxe a esse arcabouço? Olha, especificamente, nós temos agora a Lei nº 11.340, a lei que cria esses mecanismos de proteção à mulher em situação de violência doméstica e familiar, e mecanismos que funcionam na prática. Quais são, por favor? Por exemplo, as medidas protetivas, uma inovação no nosso direito brasileiro, que até então só havia no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei nº 8.069, o ECA, que previa medidas protetivas para o menor. Agora nós temos também as medidas protetivas para as mulheres em situação de risco, em situação de violência doméstica e familiar. E são poderes apenas para o juiz ou também a autoridade policial tem esse poder? As medidas protetivas de urgência são da competência do juiz, da justiça que aplica as medidas. E são elas a suspensão ou restrição do porte de armas do agressor, o afastamento do agressor do lar de convívio com a vítima. Também temos a proibição de aproximação num limite fixado pelo juiz, a proibição de contato com a vítima por qualquer tipo de meio de comunicação. Também tem a medida protetiva de restrição de visitação do agressor aos filhos para evitar justamente esse atrito entre a vítima e o agressor. A finalidade da lei mesmo é tirar a vítima daquela situação de risco vivenciada e inibir a conduta do agressor, evitando dessa feita que uma tragédia ocorra. Muito bem. Doutor, eu vou fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor avaliasse para a gente os três anos de aplicação dessa lei Maria da Penha e também sobre os tipos de agressão mais constantes que o senhor recebe ali na vara, na 14ª vara criminal aqui de Belo Horizonte. A gente volta em instantes. A gente volta em instantes.